Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo A mesma coisa que eu fiz, façam também vocês Celebração da Ceia do Senhor Com a celebração da Missa do Lava Pés Como é popularmente chamada a Eucaristia da Noite de Quinta-feira Santa A Igreja encerra o tempo da quaresma E dá início ao Tríduo Pascal Os três dias que se estendem até a celebração do Domingo de Páscoa Lá, no Antigo Testamento O povo de Israel foi convidado a celebrar a Páscoa E a compreender que o clima de medo e insegurança Que estava reinando no acampamento Não poderia se limitar a isso Pelo contrário Na Páscoa se realizaria o gesto favorável de Deus Contra o sofrimento dos seus amigos A Páscoa é para eles, desde aquele tempo A garantia de que o amor de Deus os salvou E por isso mesmo são chamados a fazer memória desse fato para sempre Repetindo de forma solene o gesto de Jesus na última ceia A comunidade cristã é convidada a perceber Que os sofrimentos de todos Ao mesmo tempo perceber a coragem de Jesus Que transformou tudo isso em serviço Em alegria, em luz Em pré-anúncio da ressurreição Reunidos em assembleia de oração Todos são chamados a dizer como São Paulo Transmito a vocês o que eu mesmo recebi Façam isto em memória de mim Transformar a Eucaristia em serviço É um jeito de tornar Jesus presente no meio de todos E proclamar como se reza no Salmo Que poderei retribuir ao Senhor Por tudo o que Ele me fez Ao final desta celebração Os participantes precisam reconhecer Que a Páscoa de Cristo Pode brilhar na sociedade atual E pode ser vista muito mais facilmente À medida em que todos respondem Eis-me aqui, envia-me Que a adoração à Eucaristia Se concretize no serviço a todos Como um gesto de lavar os pés uns dos outros E de não mandar embora ninguém Sem ter dado de comer Que o Senhor nos abençoe O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém